Quem entra ou sai de carro pela cidade está sendo acompanhado por câmeras 24 horas e com o objetivo de aumentar o número de câmeras de vigilância a Prefeitura pretende estender o programa Monitora Campinas com a colaboração de imagens cedidas com a iniciativa privada. No primeiro momento a gente já vai verificar se existem câmeras do município não tendo imagem de câmera do município nós temos 1.300 câmeras de parceiros e esses parceiros distribuídos em 77 bairros aqui da cidade nos dão a captação de imagens que às vezes a gente não tem no sistema convencional. Essa parceria entre os estabelecimentos comerciais e os condomínios junto com a Sincamp traz respostas rápidas no momento de buscas e apreensões da polícia. Atualmente o Monitora Campinas conta com 1.334 câmeras de 187 parceiros e atende cerca de 32.793 residências em 77 bairros de todas as regiões da cidade. A gente multiplica a captação de imagens na cidade então locais que a gente teria dificuldade de chegar com a imagem o parceiro ele já traz a custo zero essa imagem para a gente aqui. E aquelas coisas que estão acontecendo a Guarda Municipal já monitora já transmite para a rede rádio onde a viatura já comparece ao local. Edilson é gerente de segurança da Associação de Proprietários de um Condomínio Residencial e conta que há quatro anos colabora com o Banco de Dados de Monitoramento facilitando as investigações por meio de um aplicativo de mensagens. Hoje isso não temos mais esse problema. Por quê? Porque com o Monitora Campinas eles pegam diretamente as placas então muitas vezes carro roubado, carro furtado que tem ocorrência, envolvimento de roubo e furto já chega diretamente para eles. Muitas vezes eles já estão com a viatura aqui dentro do complexo esperando os bandidos passarem por aqui na entrada ou na saída e fazem a prisão e a apreensão do veículo quando necessário. O cidadão que quer aderir ao sistema, ao projeto do Monitora ele precisa passar um e-mail para a gente no monitora.campinas.sp.gov.br Então com isso a gente começa o procedimento com eles faz o auxílio dessa instalação, dessa captação dessa imagem e essa imagem acaba vindo para cá.